Irmão, desde que eu criei esse quadro, eu entendo que esse quadro pode gerar algumas piadas, né? De sai ganhando, sai perdendo. Eu queria contar um relato pessoal meu, que é, pra quem não sabe, eu sou diabético, né? E, cara, picos de estresse influenciam diretamente na glicose do diabético. Eu tava com a minha dieta certinha, certinha, certinha. Cara, depois do final do jogo, minha glicose foi lá pra puta que pariu. Então, assim, dá pra dizer, de alguma forma, quem saiu perdendo desse Atlético Flamengo fui eu. E eu tenho certeza que você tem sua história aí de irritação, de frustração, depois do jogo. Porque, cara, foi foda. Tomar aquele gol ali, velho, não vai descer tão cedo, né? Porque ainda mais contra eles, né, cara? Pô, seria a terceira vitória seguida? Acho que sim. Em campeonatos brasileiros, pô, é foda. Enfim, vamos passar isso, porque a gente tá aqui pra debater, ou pra eu passar a minha visão, né? Já que os comentários de vocês não vão estar ao vivo aqui no vídeo. Eu passo a minha visão de quem eu acredito que saiu ganhando, quem eu acho que saiu perdendo desse Atlético e Flamengo. Vamos fazer igual a gente fez no primeiro vídeo, que é alternar. Falar primeiro um que saiu ganhando, outro que saiu perdendo, um que saiu ganhando, outro que saiu perdendo. E eu quero começar com quem saiu ganhando, né? E eu vou falar em ranking de ordem, tipo, do terceiro ao primeiro. E pra mim, o cara que saiu ganhando foi o Christian, velho. Eu acho que os últimos dois jogos do Christian é um retorno muito importante de um jogador que parecia estar caminhando pra um fim de ciclo no Atlético. Ou pelo menos algumas pessoas já sugeriam que o Christian não teria vida longa no clube por um certo desgaste. Mas o Christian entra contra o Criciúma, vai bem, disputa, compete, participa de gol. E contra o Flamengo, um índice de competitividade muito alto desse jogador que é esse terceiro homem de meio campo, né? Então, jogador com responsabilidades defensivas, mas também com responsabilidade de criar. E hoje, outro grande passe pra botar o Mindson na cara do gol. Então, assim, o Christian, pra mim, é esse meio termo entre competitividade, entre jogo sem bola e capacidade criativa do setor de meio campo do Atlético. Acho que o Fernandinho gosta de jogar próximo ao Christian. Então, assim, uma peça que eu acho que volta pro time titular, não é aquele ponto agressivo de um contra um, mas acho que dá um equilíbrio muito grande em várias situações importantes pro jogo do Atlético, como transições, como pressão. Então, acho que o Christian vem numa toada positiva de ganhar moral de forma considerável. Quem saiu perdendo? E acho que essa pode ser um pouco polêmica, porque eu não vou falar que ele jogou mal. Porque eu acho que o Nicão jogou bem. Eu acho que o Nicão é um dos jogadores mais prontos pra um jogo grande que o Atlético tem, tá? Acho que o Nicão, pô, sustentou muita bola, segurou muita bola. Mas eu queria usar essa oportunidade pra fazer um alerta que ainda não é uma crítica pro jogo do Nicão, que eu acredito que pode melhorar. Nesse jogo, o Nicão é a nossa camisa 10, no jogo contra o Flamengo. Porque era Esquivel e Madson abertos, Filipinho e Eric, o Filipinho na saída de 3, mais ali pelo lado esquerdo, Eric, Fernandinho, Christian e Nicão. Então, jogador com mais responsabilidade criativa, mais próximo à área, cara, era o Nicão. E, véi, muitos lances que o Nicão pegou a bola e finalizou. Pegou a bola e finalizou. Eu gostaria de ver um olhar um pouco mais coletivo por parte do Nicão. Eu gostaria de ver um olhar que o Nicão levantasse a cabeça e fosse mais o Nicão, principalmente 2020 e 2021. Menos agressivo e um pouquinho mais cerebral. Um pouquinho mais construtor. Eu acho que isso pode potencializar, e muito, o jogo do nosso Mano Nicão. Agora, outro que saiu ganhando. Cara, esse é chovendo molhado. Eu fiquei até em dúvida se eu botava, se eu não botava. Porque é mais uma atuação pra comprovar o que a gente já sabe. Só que eu acho que o debate, ele tá mudando de tom. Eu acho que o debate, se o Fernandinho é ou não é um dos melhores meias ou volantes do futebol brasileiro, cara, é banal. Ele se tornou um debate banal. A partir do momento que você tem um nível que o Fernandinho tá entregando, cara, o debate é, o Fernandinho é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro? E pra mim a resposta é sim, tá? Eu acho que o Fernandinho vem atuando num nível, e contra Palmeiras, e contra Inter, e contra o Flamengo, vem atuando num nível muito alto. Vem atuando num nível que essa teoria de ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro só se justifica. Então, outra grande atuação do Fernandinho, que por isso aqui não ficou marcado por ganhar o jogo pra gente, podemos dizer assim, né? Saiu perdendo o Kaique Rocha, né, velho? E, cara, o Kaique tava fazendo um bom jogo. A grande merda é essa. Eu me senti num jogo do Pedro Henrique, sabe? Quantos jogos a gente não viu o Pedro Henrique fazer um bom jogo durante 99% da partida, e naquele 1% ele acabava entregando. Então, assim, frustrante pra caramba, porque o Kaique, volto a dizer, fez um bom jogo, inclusive um bom jogo em rebatidas. Mas falhou, né? Assim, timing do pulo completamente errado, posicionamento errado, falhou, não tem o que falar. O Kaique sabe que ele errou. Então, assim, eu tenho um certo temor da gente ter visto uma capacidade do Kaique por algum tempo de ser um zagueiro de alto nível, mas ter sido uma boa fase um pouco esporádica. Eu tenho medo do Kaique não ser aquilo que a gente viu nas primeiras rodadas de campeonato brasileiro. E volto a dizer, o Kaique tava bem no jogo. Mas, pra mim, zagueiro que tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, falha na hora H, não serve, sabe? Não serve mesmo. Então, assim, é um sentimento que, porra, véi, os pontos de interrogação estão ficando maiores sobre o Kaique Rocha, sabe? Número 1 de quem saiu ganhando. Não podia ser diferente, véi. Cara, o que que foi o Léo Link, véi? Vamos ser sinceros aqui? O Léo já vinha fazendo uma grande partida. Defesa boa no chute do Lohan, saída boa no pé do Gabigol, no pé do Pedro ali. O Léo já vinha fazendo uma atuação que era completamente elogiável e talvez ele já estivesse nesse quadro. Assim, não conseguiu evitar o empate, não conseguiu evitar o empate. Mas, cara, a segurança que o Léo Link passa é absurda. A defesa que ele faz na cabeçada do Pedro é uma das maiores defesas que eu já vi, véi. Cara, no contrapé, cabeçada forte pra caralho, perto dele. Reflexo, capacidade de reação, envergadura. Cara, tudo que um grande goleiro precisa, sabe? E o mais legal é ver o Bento defendendo o Léo e exaltando o Léo nas redes sociais. Cara, quando eu falo que o início do Léo Link é mais impressionante do Bento, parece brincadeira, mas não é, tá? Cada vez mais a gente percebe que não é. E pra terminar, quem saiu perdendo, o principal jogador que saiu perdendo, pelo menos na minha visão. Cara, eu não sei nem se eu tenho preparo pra isso. O Madson, né, véi? Porra, o Madson foi mal pra caralho, assim, cara. O Madson deixou muito claro que a mina de ouro do Flamengo era ali no lado dele. E, cara, criou um cenário ali de falhas e de uma inconstância no setor muito grande. Mas até que o gol sai de um escanteio por aquele lado, né? Eu acho que, no final das contas, é bem emblemático, assim. Assim, você pode não gostar do Léo Godói, você pode achar que o Léo Godói produz pouco. Mas o que o Madson entregou de ouro pro Flamengo, o Léo Godói não fez em nenhum jogo. O Léo Godói não fez em nenhum jogo. O Madson não tem condição de ser titular do Atlético. Ouso a dizer, o Madson não tem condição de ficar no elenco do Atlético. E olha, cara, que pra eu falar isso, meu Deus do céu, o jogador precisa se provar bem, não vou falar incompetente, mas bem insuficiente. E a impressão que eu tenho sobre o Madson é essa, de um jogador que cada vez mais se prova insuficiente. E pra mim foi o que mais saiu perdendo. Eu espero do fundo do coração que na quarta-feira, contra o Botafogo, o Léo Godói volte ao time titular. E é um time titular que precisa de mudanças, velho. E a gente vai debater isso no próximo vídeo. Agradecer a KTO, a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, quem pudesse cadastrar na KTO com o código Três Pontos, me ajuda muito.